Pessoal do canal do avião, mais um vídeo aqui no canal para vocês. Mais uma decolagem, talvez voo panorâmico, talvez voo de instrução, a gente não consegue saber. Mais uma decolagem para voce na aeroporto do Surocama, a gente vai caminhar um pouquinho junto com o comandante. E aí 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 Obrigado.